Oi gente, tudo bem com vocês pessoal? Sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos começar gente com o nosso vídeo de hoje de promoção de pessoal de imóveis para cozinha em ofertas nas costas de Bahia. Espero que gostem pessoal do vídeo. Se gostarem, deixem aquele like e inscrevam-se. Obrigada pessoal e vamos para as ofertas. Vamos começar gente por essa opção de fruteira Politurno Pessoal Micro Facilite com uma porta e duas cestas. Estava R$ 328,90 e agora está saindo por R$ 299 pessoal ou em até 11 de R$ 29,89 com juros. Agora gente, vamos conferir as próximas promoções. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se tiverem, gente, gostando deste vídeo, inscrevam-se no meu canal, ativem o sininho para receber as notificações, assim que vocês não tem nenhum vídeo novo que eu postar, deixem aquele like pessoal, muito obrigada, e vamos conferir as próximas promoções. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se um dia está acompanhando esse tipo de conteúdo, não percam o tempo, inscrevam-se no meu canal, que aqui eu sempre falo para vocês conferirem ofertas e variedades. Deixam aquele like, gente, muito obrigada. E vamos conferir as próximas promoções. E é isso. 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 E é isso.